A Caixa Econômica Federal vai ampliar o acesso de santas casas e hospitais filantrópicos a uma linha de crédito com juros menores e prazos maiores para que elas possam aumentar a oferta de leitos de UTI no tratamento da Covid-19. A nova linha de crédito oferece 3 bilhões e 400 milhões de reais para hospitais filantrópicos e santas casas de todo o país. Para quem já possui empréstimos com o banco, a Caixa vai permitir a pausa de 180 dias das parcelas e dos juros, além da ampliação do prazo de pagamento do empréstimo de 84 para 120 meses. Isso ajuda em muito caso as santas casas, entendo que possam contrair esses empréstimos com juros bastante módicos, inclusive com uma carência bastante longa, melhor atender a população de maneira geral. Em especial, os nossos vitimados da Covid-19. A carteira chamada Caixa Hospitais terá taxas a partir de 0,29% ao mês, mais o Certificado de Depósito Bancário, CDI. As instituições de saúde sem fins lucrativos terão carência de até seis meses para pagar a primeira parcela. A taxa de juros da nova linha de crédito é 42% menor que a cobrada atualmente. 286 entidades são atendidas pela linha Caixa Hospitais. A expectativa da Caixa é atender mais de 1.600 instituições sem fins lucrativos em todo o país. É algo importante para a saúde brasileira, é algo que faz sentido socialmente para a Caixa Econômica e faz sentido matemático. Neste governo, a Caixa nunca ganhou tanto dinheiro e nunca reduziu tantos juros. A Caixa e a Caixa e a Caixa, é algo que faz sentido matemático. A Caixa e a Caixa e a Caixa, é algo que faz sentido matemático. A Caixa é atender mais de 1.600 instituições sem fins lucrativos. A Caixa e a Caixa, é algo que faz sentido matemático. A CIDADE NO BRASIL